E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Canal Bice. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa obra de arte. Essa obra de arte. Já tem um vídeo aqui no canal onde a gente montou ela. A gente montou essa bicicleta. Herbert, que bicicleta é essa? Que bike é essa? Vamos lá! Essa é uma Calói 120 anos. Calói 120 anos, exatamente. Então não é uma Calói 10, tá? Muitas pessoas se referem a ela como Calói 10. Não, não é uma Calói 10. É uma Calói 120 anos. Isso aqui é uma obra de arte. É realmente uma peça de museu, vamos falar assim? Sabe aquelas pessoas que querem ter uma peça diferenciada em casa, pendurada na parede? Eu já vi aqui, recebi até recentemente um vídeo no WhatsApp onde o cara tinha uma moto pendurada na parede da sala do escritório dele. Enfim, uma peça de decoração. É isso aqui. Não é apenas uma bicicleta. É realmente, além de um item icônico do mundo da bike nacional, do mundo brasileiro da bicicleta, é uma peça diferenciada. Então eu quero te contar um pouco mais da história dessa bicicleta. Essa bike, o ano de fabricação dela é o ano 2018. Então, em 2018, a Calói, ela completou uma marca centenária, né? A Calói, ela completou 120 anos de mercado. Herbert, 120 anos, a Calói tem tudo isso? Sim. Pra você que não sabe, a Calói é uma das marcas mais antigas do mundo da bike, a nível mundial. Exatamente. A Calói é uma das primeiras marcas de bicicleta do mundo. E é nacional, né? E essa bicicleta aqui, ela foi fabricada em 2018, quando a Calói completou 120 anos de mercado. E pra comemorar, a Calói lançou 120 unidades dessa bicicleta. Isso lá em 2018, há quatro anos atrás, né? Então, quando ela lançou, ela produziu 120 bicicletas dessa no mundo. Então, só vai ter 120 unidades dessa. É basicamente assim, um quadro, não sei quantos quadros que existem do Leonardo da Vinci no mundo, mas é basicamente isso. São peças únicas. Por quê? Porque todas elas são numeradas, ok? E eu quero te mostrar um pouco mais os detalhes dessa bicicleta. Essa bike, ela é fabricada em aço. E eu vou chegar um pouco mais perto, vou sair da frente da bicicleta pra vocês verem ela. Então, vamos lá, pessoal. Esse quadro aí, ó, ele é produzido em aço. Tá vendo? Ele é um quadro todo cachimbado. Então, isso retrata bastante o modelo das Calói 10, das primeiras Calói 10. Então, você consegue ver aqui que é bem diferenciado o acabamento. E ela é realmente uma peça de arte. A pintura dela, vocês podem perceber que é uma pintura meio glitterizada, né? Ó, uma pintura brilhante, bem diferenciada. Essa bike aqui, ela é 00KM. Nunca foi rodado. Herbert, nunca foi rodado? Não. Nunca teve nem pedal colocado nessa bicicleta. Só pra vocês terem uma ideia. Ali tá o manualzinho original dela. E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre ela. Além do quadro, que é esse quadro Calói 120 anos, já eu chego no número de série dessa bicicleta, que é a cereja do bolo. A Calói, pra montar essa bike, ela usou um grupo Campagnolo. Pra você que não sabe, o sistema Campagnolo é o que a gente chama de italianíssimo, né? É o que tem de mais top hoje no mundo da bike. E vamos falar em marca e acabamento. É a linha italiana, pra road bike, que é a linha Campagnolo. E essa bike, ela vem equipada com o grupo Campagnolo Centauri e rodas também Campagnolo, tá bom? Então você pode ver que as rodas dela, é as rodas Campagnolo Calima. Tá aqui, ó. Ou Calima, não sei como que se escreve direito. Parzinho de rodas. Eu acho legal o sistema de raiamento da roda traseira. Aqui de um lado, ela é trançada, tá vendo? E do outro lado, ela tem raio reto. Então eu acho muito lindo esse sistema de raiamento aqui do sistema Campagnolo, né? Dessa roda Calima Campagnolo. Vamos lá, vamos falar de mais detalhes. O pneu dessa bike. Essa bike, ela vem montada com o pneu Continental, ó. Continental, esse é o pneu original dela. Como eu falei, nunca foi rodado. Modelo Grand Prix Classic, de 25 milímetros de espessura. E esse aqui, ele é fabricado, inclusive, à mão, na Alemanha. Na fábrica da Continental. Ele até vem escrito, ó. Handmade in Germany. Ou seja, fabricado à mão, na Alemanha. Então, é uma linha de pneus muito top da Continental, né? Bike top demais. Então, assim, todos os detalhes dela é diferenciado. Ó, aqui nós temos a pinça de freio Campagnolo, né? Tanto é que, por ser uma bike de aço, ela é extremamente leve. Eu não vou pesar ela aqui pra vocês, mas garanto, essa bike vai ter algo em torno de 10 quilos. Nós já pesamos ela. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei essa bicicleta pra vocês e lá tem o peso. Se você quer saber um pouco mais, você pode ir lá e ver o peso dessa bike. Aqui nós temos um suporte de guidão também que lembra da época. O canote também é um canote que lembra os canotes da época. E a Calói colocou aqui um silinho que imita couro e uma fita de guidão também de couro. Pra dar os detalhes nessa bike, né? Então, isso aqui torna a bicicleta diferenciada. Aí, coisas que você colocou, Herbert. Aqui eu não pude deixar de colocar uma Caramanhola Zephal. A Zephal é uma das marcas pioneiras aí no mercado também, né? Quando a gente fala em Caramanhola. E é uma marca francesa, né? Então, essa é uma Caramanhola Zephal Classic que eu coloquei nela. E esse suportezinho também da Zephal. Pode ver ali que é da Zephal. O suporte de Caramanhola da Zephal que traz aqui um charme diferenciado pra essa bicicleta. E assim, pessoal. Agora eu entro um detalhe bem legal como vocês já viram aí no título do vídeo. Essa bike é da Dias Bike. Essa bicicleta é da Dias Bike. E a Dias Bike, ela ficou um bom tempo com essa bicicleta em estoque. E ela não ia vender. E agora, ela abriu essa oportunidade pras pessoas que seguem o canal. Então, a Dias Bike, pra quem é seguidor do canal, pra quem assistiu esse vídeo, ela vai vender essa bicicleta. Então, ela colocou a venda aqui pelo canal, ok? Então, é um produto realmente diferenciado. É basicamente assim, ó. Vamos lá. Sabe aquele carro de coleção? Eu tô vendo aí, inclusive, pessoal, Fuscas sendo vendido a 20, 25 mil reais. Carros, assim, comuns. E quando você pega um Fusca colecionável, né? Inclusive, existe aí uma série de Fusca que é colecionável, tem plaquinha. O pessoal pede 150, 180, 200 mil reais. Lembrando que isso aqui não é um produto pra, enfim, pra andar nele, basicamente. Claro, tem gente que vai andar assim como o Fusca. Porém, ele é um produto diferenciado. É realmente pra alguém que gosta, pra alguém que acha incrível e tem grana pra investir. Eu vou te falar, já vou te falar, vou ser bem sincero. Que tem dinheiro pra investir e vai pegar uma bike dessa e colocar na parede da mansão. Vamos falar assim, né? Eu, por exemplo, não teria cacife pra ter uma bicicleta dessa. Mas vamos lá. Herbert, qual é o número dessa bike? Pessoal, eu gosto de brincar. Essa é a bicicleta do James Bond. Por que que é a bicicleta do James Bond? Porque ela é a número 007. Então, essa daqui é a número 7 da 120. Ó, 007 Calloy 2018. Então, além de toda a personalidade dessa bicicleta, ela tem um número icônico também. Tá? Então, assim, Herbert e preço. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Se você tem interesse, só chamar o pessoal da Jazz Bike no WhatsApp ou no Instagram, ok? Não chama eles, ah, tal e tal. Pessoal, quem tem interesse chama a respeito dessa bicicleta. Lembrando que é uma peça única. Você não vai encontrar outra peça dessa com o número 7. Até porque só foi produzido essa no mundo. E o valor de mercado dessa bicicleta, como é um item colecionável, não é igual a uma bike comum que é que existe um preço de mercado, né? Que existe um valor, ah, o preço de mercado é tanto. É igual um carro colecionável que não tem tabela FIP pra ele. Então, assim como um carro de coleção, um item de coleção não existe tabela FIP, é o caso aí de figurinhas de jogador de futebol que valem 20, 30 mil, 40, 50 mil reais. É só você dar uma pesquisada aí sobre esses itens colecionáveis que você vai ver que o preço é diferenciado. Essa bike, ela tá sendo vendida pela Dias Bike a 19 mil reais, né? Então, assim, pro nível dessa bicicleta, pra o item diferenciado que ela é, não é um preço tão alto quanto, às vezes, uma figurinha que vale 15 mil reais. Um gibi que vale 40 mil reais. E se você for atrás, você vai ver que esses itens de coleção são realmente diferenciados. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou, se você achou legal, se você achou interessante, deixa aí nos comentários o que você acha, se você teria. Vamos lá, pergunta pra você. Se você tivesse hoje 50 milhões de reais, você teria uma bicicleta dessa? Você pagaria aí 19 mil reais uma bicicleta dessa? Claro, isso tudo vai depender se você é dessa época, se você gostou desse modelo, se você tinha vontade de ter uma dessas quando você era criança, sua infância. Ok? Então, deixa aí nos comentários o que você diz sobre essa bicicleta, sobre a Calloy 120 anos. E pra você que gostou disso aqui, quer comprar, como eu já falei, quer, enfim, adquirir esse produto único, isso eu tô falando pra você exclusivamente. Você é a única pessoa no mundo que vai ter essa 007, ok? Quer colocar, sei lá, na parede de casa, na garagem de casa, quer colocar em cima da mesa de jantar, sei lá, e tem interesse realmente, chama o pessoal da Jazz Bike, chama lá no WhatsApp 459-8802-0585, que eles vão te responder lá, enfim, envia pra todo o Brasil, esse não é um problema, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo, valeu, fique com Deus e até mais!